Se você seguir as 7 dicas que eu vou te passar nesse vídeo, você pode conseguir a sua aprovação em qualquer concurso público, mesmo que você trabalhe ou exerça outras atividades e tenha poucas horas por dia para estudar. E desde já eu te adianto uma coisa, são dicas testadas e comprovadas, porque eu mesmo coloquei tudo isso em prática e fui aprovado e nomeado no concurso dos meus sonhos, estudando nas minhas horas vagas. Então se você quer passar em concurso, mas tem pouco tempo livre para estudar, já clica aí no joinha, já deixa um like e também se inscreve no canal. Agora chega de conversa, bora lá, vamos começar! Opa! Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu fui aprovado e nomeado em 13º lugar no concurso para analista judiciário do TJMG e também no concurso para analista do TRF2, um dos tribunais federais mais concorridos do país. Legal! Mas para que eu estou te contando isso? O que você tem a ver com isso? É porque eu quero que você saiba que eu consegui essas aprovações enquanto eu trabalhava e estudava e somente nas minhas horas vagas, que eram de, no máximo, 4 horas por dia. Agora, como eu consegui essas aprovações estudando poucas horas por dia? E o mais importante, como você também pode conseguir? Foi seguido as 7 dicas que você vai ter acesso a partir de agora. Vamos lá! Dica 1. Estude sempre! Ainda que você não possa estudar muitas horas por dia, é importantíssimo que você estude sempre. Todos os dias, com frequência, com regularidade, com consistência. Inclusive, finais de semana, feriado, férias. Use esses períodos aí que a maioria descansa para poder tirar a diferença, para poder avançar nos seus estudos. No meu caso, eu só tirava folga uma vez por semana no domingo. Nos outros dias, eu estudava sempre. Isso antes da publicação do edital, depois que o edital sair, aí eu não tirava folga, era dia nenhum e estava lá todo santo dia batendo ponto no meu local de estudo. Então, faça um pouquinho por dia, sim, mas faça todos os dias. E aí, com o tempo, você vai acumulando, vai somando horas e horas de estudo até que você, finalmente, vai atingir o nível de conhecimento necessário para conseguir a sua aprovação. Dica 2. Valorize seu tempo de estudo. Se você tem poucas horas por dia para estudar, cada minuto faz a diferença, cada minuto é importante. Então, evite ficar parando toda hora para olhar celular, para ir no banheiro, para lanchar, para bater papo. Não. Senta ali, cumpra o seu planejamento do dia com foco, concentração máxima para poder aproveitar o pouco tempo que você tem disponível por dia. Dica 3. Evite comparações. Em concurso público, é cheio de bala que fica ali enchendo a boca para falar para os outros. Ah, eu estudo 12, eu estudo 15 horas por dia. E aí, você fica se sentindo culpado, se achando merda aí. Por que você estuda só as 3, 4 horas ali por dia? Você fala, é, eu nunca vou conseguir. Esses caras estão bem na minha frente. Mas quem falou que esses caras realmente passam 12, 15 horas por dia efetivamente estudando? Você está ali no local de estudo, sentado na frente do material, não significa que você está estudando. Se você não estiver ali com concentração, com foco, estudando de forma produtiva, de forma eficiente, não adianta nada você ficar ali 12, 15 horas por dia. Então, não se compare com essas pessoas. Faça a sua parte e foda-se para os outros. E se te perguntarem aí quantas horas por dia você está estudando, você fala, eu estou estudando 18, 15 horas por dia. E aí, as pessoas vão parar de te encher o saco. Dica 4. Encare concurso público como um projeto de médio a longo prazo. Ah, Guilherme, se eu estudar poucas horas por dia, não vai demorar mais para passar? Mas quem falou para você que concurso público é rápido? Tem aqueles que passam mais rapidamente? Tem. Mas são exceções para a maioria. Leva tempo. Por quê? Para você passar em um bom concurso, você precisa cumprir algumas etapas fundamentais, como criar uma boa base teórica de conhecimento, fazer revisões periódicas e resolver aí uma porrada, milhares de questões. Só aí você vai adquirir a bagagem que você precisa para poder passar em concurso público. Então, isso leva tempo para fazer. Não é da noite para o dia. Então, para de se cobrar também. Não fica se comparando que fulano passou com não sei quanto tempo. Faz a sua parte. Não se compara com ninguém. Não fica se cobrando. Não coloca prazo final para passar, porque concurso não tem prazo para passar. Apenas senta ali todo santo dia e faz a sua parte um pouquinho todo dia. E no médio, a longo prazo, você sim vai colher os resultados. Dica 5. Defina uma área de estudo. Como você tem poucas horas por dia para estudar, você precisa definir uma área e se especializar nas matérias que são cobradas em concursos dessa área. Explica isso aí melhor, Guilherme. Vamos lá. Alguns exemplos de áreas. Tribunais, policial, fiscal, bancária. No meu caso, eu me especializei na área de tribunais. Então, na maioria dos concursos de tribunais são cobradas matérias como português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo. Então, ainda que eu estudasse poucas horas por dia, eu estava sempre estudando as mesmas matérias. Então, no médio a longo prazo, eu consegui me aprofundar o suficiente nessas matérias para poder passar em concursos de tribunais. Agora, se você ficar mudando de área toda hora, também vai alterar as matérias que você vai estudar. E aí, você vai estudar uma matéria muito diferente do que você já está habituado. Você vai praticamente ter que recomeçar do zero. E isso vai levar muito tempo. Então, se você se especializar nas matérias de uma mesma área, todo dia você está sempre estudando a mesma matéria. E aí, vai chegar uma hora que você vai estar sabendo muito dessas matérias. Então, define uma área, se especialize nas matérias dessa área e fique estudando aí sempre as mesmas matérias para que você não tenha que estar sempre recomeçando do zero caso você troque sempre de área. Dica 6. Tenha organização. Pelo amor de Deus. Não vai ficar perdendo tempo pensando Nossa, o que eu tenho que estudar hoje mesmo? Nossa, qual o assunto que eu tenho que estudar? Onde que eu parei naquela matéria, hein? Também não dá para perder tempo com a material. Fala, nossa, esqueci meu vadiméco. Nossa, meu notebook acabou a bateria. Pô, está de sacanagem comigo? Você já tem pouco tempo para estudar e ainda vai ficar perdendo tempo com isso. Não dá. Você precisa ter organização. Na hora que você sentar para estudar, você já tem que saber exatamente quais matérias você vai estudar no dia, quais assuntos, por quantas horas. E também já tem que estar com todos os materiais ali pronto e reunidos para não perder nenhum minuto à toa, beleza? Então é recomendável que você faça um plano de estudo para você saber quais matérias você tem que estudar por dia, por quantas horas. E também na véspera você já faz aquele checklist dos seus materiais, já confere. Os seus materiais são todos reunidos, são tudo funcionando para não perder nenhum minuto com isso no dia seguinte, beleza? Por relação ao plano de estudo, eu recomendo que você estude poucas matérias por dia, já que você tem poucas horas para estudar. Não dá para estudar uma porrada de matéria todo dia, porque aí você vai ficar trocando de matéria toda hora. Imagina que você tem três horas por dia para estudar e coloca quatro matérias no dia. Você começa a estudar uma matéria, já está na hora de mudar para outra, aí você não consegue se aprofundar em nenhuma delas. Então estude menos matérias. Eu estudava duas matérias por dia, acho que já está ótimo, já é suficiente para você poder se aprofundar nessas matérias realmente ali, todo dia conseguir estudar um bom tempo de cada matéria, beleza? Então tenha organização, seja em relação ao plano de estudo, saber o que você vai estudar e também em relação aos seus materiais para não perder nem um minuto com isso. Sétima e última dica. Estude por bons materiais. Não dá para você perder tempo estudando por aqueles materiais mais baratos e que são ruins e que não vão te levar a lugar nenhum ou que vão atrasar a sua aprovação. Você vai levar muito mais tempo do que o necessário para passar. Também não dá para você estudar por aqueles materiais gigantes que só ficam enchendo a linguiça, que trazem muita teoria, que nunca cai em prova. Você vai perder tempo estudando material que é inútil para o seu concurso. Então recomendo que você, se puder, invista nos melhores materiais para você ser aprovado em menos tempo. Agora, que materiais são esses, Guilherme? Olha, eu recomendo que você estude pelos materiais em PDF oferecidos pelos melhores cursos online para concursos. Esses materiais, você já encontra tudo o que você precisa para passar reunido em um só lugar. Você tem ali teoria, leseca, questões, tudo ali no mesmo material. E o mais importante, tudo explicado de forma simples, direta. Eles vão direto ao ponto, sem enrolação, só o que realmente você precisa estudar, o que realmente cai em prova para você não perder tempo estudando material, estudando assunto que nunca vai cair no seu concurso. Beleza? Outra coisa, esses materiais em PDF têm uma porrada de questões para você ali, já no mesmo material, conseguir revisar e fixar a matéria estudada. Ó, em relação à revisão, quero te dar uma dica. Alguns cursos hoje já oferecem material em revisão para você pronto, tudo mastigado. Eles te entregam material de revisão para que você não perca muito tempo ali elaborando aqueles resumos gigantes, passar horas e horas ali resumindo a matéria, resumindo o assunto, e aí acaba levando muito tempo até para você revisar todo esse material. Não, eles já te entregam tudo pronto, mastigado, para você fazer uma revisão rápida e eficiente somente com os pontos mais importantes. Então, se puder, invista nos melhores cursos online para concursos, estude material em PDF completão e também deve ser específico para o seu concurso, porque aí já está todo o conteúdo digital em um só material, você não perde tempo estudando cada matéria num material diferente, tendo que reunir tudo, não. Pega um único material de um ótimo curso, senta ali e estuda somente aquele material que já vai ser suficiente para você ser aprovado em menos tempo. Agora chega, já falei pra caramba, espero que essas sete dicas ajudem você a passar em concurso mesmo estudando poucas horas por dia. E se esse vídeo te ajudou, agora eu peço que você também me ajude de uma forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso, é clicar no joinha, deixar um like e também se inscrever aí no canal, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima!